Você que está aí na sua casa pesquisando para encontrar o melhor sofá com o melhor custo-benefício acabou de encontrar o lugar certo. Aqui na Estilo Sofados nós fazemos o seu sofá personalizado do jeito que você quer, na medida e na cor que você escolher. Pensa num sofá robusto, extremamente reforçado. Esse é o nosso modelo Thor. O nosso carro-chefe com aquele precinho que cabe no bolso de qualquer pessoa. Então você que não abre mão de conforto, qualidade e robustez, dá uma olhada nesse sofá. Ele é todo em madeira maciça de eucalipto tratado, uma estrutura que vai durar uma vida inteira sem falar no conforto desse pillow. Todo em mola boné com espuma soft e persintas italianas que vai proporcionar um conforto extremo aí para você e sua família. Sem contar que ele é bipartido, reclinável em quatro posições e temos esse sofá disponível em mais de 25 cores. Isso mesmo. Por isso aqui tem para todos os gostos e todos os bolsos. Ficou interessado? Entregamos em toda a região e eu garanto. Você vai ficar impressionado com a qualidade e o conforto desse sofá que vamos fazer especialmente para o conforto aí da sua família. Parcelamos em até 12 vezes sem juros no cartão. Então chame agora nossos vendedores aqui e garanta já o seu sofazão aqui direto da fábrica. Estilo Estofados.